E hoje nós vamos fazer isso aqui ó, talhar em madeira, como vocês podem ver ó, esse aqui eu fiz com a minha retífica, eu botei aqui, marquei, aí fiz um trabalho na madeira, só que vocês não precisam usar uma madeira tão grossa que nessa aqui ó, vocês podem pegar uma fininha, só pra de repente fica até mais legal vocês fazerem uma fininha, que vocês atravessem ela, que aí depois vocês botam um espelhinho atrás e fica refletivo as letras. Mas eu vou fazer bem simplesinho só pra mostrar pra vocês como é que é, primeiro eu marquei aqui ó pessoal, vocês marcam o que vocês vão escrever, aí nós vamos usar os bações de lixa, tô usando essa daqui, a fininha, e essa aqui que eu mesmo fiz, que é aquela cinta de lixa, aí vocês vão precisar de um maçarequinho, portátil, qualquer maçarico serve, aí nós vamos usar aqui ó pessoal, uma retífica, vocês estão vendo aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu botei ó, deixa eu mostrar, aqui ó, geralmente o pessoal bota assim ó pessoal, vocês estão vendo ó, esse aqui é o tamanho da broca ó, que eu vou usar, geralmente o pessoal bota assim, bem na ponta, mas como eu vou fazer uma, eu vou talhar na madeira, se eu botar assim a broca vai entortar, vai quebrar, então ó, vocês botem assim ó, que a broca não vai quebrar, aí vocês apertem bem, eu vou usar a velocidade mínima pessoal, não vou usar a velocidade muito forte, vamos lá, 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 vamos lá É só assim que ficou. Agora nós temos que lixar e depois nós vamos fazer um outro trabalho, vamos lá. Então agora nós vamos dar o acabamento pessoal, eu estou usando aqui uma cinta de lixa ferro que eu mesmo fiz, o suporte não foi o que fiz, claro eu comprei, mas a cinta foi o que fiz para dar o acabamento, vamos ver então, a velocidade mínima. Pessoal aqui ó, agora nós vamos para a última fase, penúltima fase que é queimar a madeira para ela ficar assim ó, vamos lá, passo por menores né pessoal, menores não pode fazer isso porque isso aqui é um material perigoso, pode se queimar né, pode botar fogo na casa e tudo, então vamos lá, vocês vão acender e ir queimando, queimando mesmo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 meia-meia então, o azul e o vermelho, só assim que ficou, claro que vocês vão fazer um material tão grosso que nem esse aqui, vocês podem fazer outros tipos, mas se você for botar na sua parede, em cima da sua churrasqueira, então tá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe sua curtida no canal, tchau!